Pela primeira vez participando das eleições, Edson de 18 anos votou na escola professora Glemíria Gonzaga de Andrade, segundo o maior colégio eleitoral de Boa Vista, com 4.167 eleitores. Para ele é preciso investir na juventude. Olha rapaz, primeira vez dá um nervosismo, mas tem que votar consciente, né? Eles trazer, aqui é parada, aqui não tem esse foco de esporte, eles deviam trazer mais, mais para os jovens mesmo, que é o futuro do Brasil. Assim como no primeiro turno, o uso de máscara foi obrigatório para a votação. Além disso, o TRE disponibilizou álcool em gel em todas as sessões eleitorais, uma forma de evitar o contágio da Covid-19. Aqui estão dando álcool, graças a Deus, né? Dando álcool, aí trouxe a caneta e a máscara, para evitar a contaminação dos outros. Em toda a capital a votação foi tranquila. No disco eleitor foram registrados apenas 102 atendimentos. Conforme o promotor de justiça, o número de abstenções cresceu em comparação ao primeiro turno. Eu acho que está bem mais tranquilo, inclusive, do que o primeiro, até porque eu acho que nós estamos tendo uma grande abstenção do eleitorado. Pelo que a gente ouve dos mesais, dos presidentes de mesa, está bem pouco movimento, né? Então, também não está tendo muitos problemas. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a maior parte dos eleitores justificou a ausência às urnas por meio do aplicativo e-título. Mas, a Auleni fez o procedimento pessoalmente. Porque o meu título ainda é de Rorainópolis, eu mudei para cá agora e aí eu vim só fazer a justificativa. Se eu for fazer alguma coisa e precisar do meu título estar em dias, ele vai estar, né? Se eu vier fazer, claro, minha justificativa, como eu já vim duas vezes, vim o primeiro turno e agora eu estou vindo no segundo turno. No total, 12 urnas foram substituídas. Substituições já são um procedimento normal. Não atrapalha. A gente faz essa substituição com toda a rapidez e efetividade para evitar qualquer tipo de constrangimento, de atraso. Até porque a gente quer resolver, tão logo fecha a votação, a gente já quer enviar logo os dados para que se possa apurar, sair o resultado e a gente seguir a vida. O segundo turno foi finalizado sem registros de ocorrências policiais. O segundo turno foi finalizado sem registros de ocorrência policiais. O segundo turno foi finalizada sem registros de ocorrência policiais. O segundo turno foi finalizado sem registros de ocorrência policiais. Obrigado.